Do mesmo modo que se você pedir para um peru fazer um relatório a respeito das consequências das tradições culinárias no Natal, ele fará um documento cheio de uma perspectiva favorável para ele, quando você, como executivo, lê um relatório dentro da empresa, é importante você se interessar em saber o que foi feito, como e principalmente por quem foi feito o relatório ou a interpretação dos dados que estão ali apresentados. Afinal, dificilmente uma pessoa vai ter interesse em mostrar uma perspectiva que seja desfavorável para ela mesma. Nesse sentido, o que você quer é compreender a natureza humana por trás daqueles números e procurar descobrir qual é a verdade dos fatos para que você possa tomar uma decisão tão adequada quanto possível aos resultados da empresa, principalmente quando você pensa no longo prazo. Essas ideias eu discuto no meu texto dessa semana da newsletter O Executivo. O link está na descrição deste vídeo. Boa leitura e até a próxima!